O Rafael Luz, Jarlan, consegue fazer o cruzamento por baixo, a bola é tirada da área pelo João Wilson, sobra para o Goiás, Pedro Bambu de primeira lá dentro, Gustavo e a tentativa do Goiás de novo fica no goleiro André Dias, que é... ... no tempo, buscar os três pontinhos. O toque na frente, as primeiras movimentações, Bambu para fazer o cruzamento, olha o toque de cabeça, Bichael. O baixinho estava... ... recebe a bola de novo. Alex Maranhão, balança o corpo, leva ali para a linha de fundo, caiu Alex Maranhão, pediu falta, está reclamando até agora com o árbitro Vinícius Gonçalves Araújo, o árbitro... ... põe para frente de novo o Baraca, bola para cima, Salomão, ele contra Pedro Bambu, Salomão, pedalou, encarou, tentou levar para o fundo, o Bambu foi melhor que ele. E aí, como diz o... ... o Júnior do Viçosa avança, Léo Senna traz a bola ali na lateral da área para o Pedro Bambu, vem o cruzamento do Pedro Bambu, a bola viaja, Carlos Eduardo, na saída errada e equivocada do Matheus. ... ativa do Carlinhos, a recuperação é do Vila pela direita, Maguinho, Maguinho chega, toca por dentro do Viçosa, bateu para o gol, a bola sobra, tem livre, o chute do Alain Mineiro, salva embaixo o zagueiro do Goiás. ... mandou o Vila, tira aqui o Marcelo Rangel, tocou de cabeça o Alain Mineiro, alguém faltou o ensaio, a bola volta para a direita, defensivo do Goiás com o Pedro Bambu. Lançamento da frente para o Carlos Eduardo, na velocidade, já Alípio, Alípio ajeita, faz o passe à frente, Alain Mineiro não conseguiu ter a sequência. Pedro Bambu, lançamento na esquerda, a Júnior do Viçosa, o Bandeira diz que a condição é boa, Viçosa fica com ela. ... corte do Goiás, tira Pedro Bambu, Andrezinho vai tentar ligar o contra-ataque, pede lá na frente o Ailo, ele prefere o toque para Pedro Bambu, está passando o Carlos Eduardo, muito bem no lance. Caiu o Bancha, bom toque para a velocidade do Dalberto, que acabou fazendo a falta, atropelou ali o Pedro Bambu. Vai cobrou o Goiás, com o Pedro Bambu, Bichael, vai para cima do Altinho, passou o Pedro Bambu, tem a marcação, cruzamento, passou, olha o Carlos Eduardo para fora. ... abc de Natal, às nove e meia, e assiste também ao vivo, de onde quiser pelo Premiere Play. Vai carregando o chão do Goiás. Apoio Fiat Toro, brutalmente lindo. Vivo o dobro de velocidade, chegou o 4G+, quilômetros de vantagens e tiranga, troca. Falta não foi, vem para o contra-ataque o time do Goiás com o Pedro Bambu. Tenta a inversão de jogo aqui para Léo Gamalho. Ele contra o Rainer, vem Léo Gamalho. Está de frente, lançou para a área, interceptou bem colocado, ali o Alex Alves, olha a bola sobrando, Pedro Bambu toca para fora. A bola vai embora para a linha lateral, e é para infiltrar.